Ele me sentiu, Amém Amém Conheces-me, mesmo quando faz Conheces-me e amas Comheces-me, mesmo quando faz Conheces-me, mesmo quando faz Conheces-me e amas Gosto de diante da luz Vejo o sangue de Jesus Nunca, nunca mora assim Sobre a morte já venceu Tua glória, o céu e o céu Nada irá me separar Tu és teu guia Tua mão me firma Eu sei que amas Eu sei que amas Eu sei que amas Sobre a morte já venceu Tua glória, o céu e o céu Nada irá me separar Gosto de diante da luz Tua glória, o céu e o céu Tua glória, o céu e o céu Tua glória, o céu e o céu Aleluia Tua glória, o céu e o céu Nada irá me separar Eu sei que amas Tua glória, o céu e o céu Nada irá me separar Eu sei que amas Eu sei que amas Eu sei que amas Tua glória, o céu e o céu 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 Amigo a mim, eu vou ser uma beijada Amigo a mim, eu vou ser uma beijada Amigo a mim, eu vou ser uma beijada Amigo a mim, eu vou ser uma beijada